É muito comum nos dias de hoje os pais darem mesada a seus filhos, mas isso não basta para ensiná-los a usar o dinheiro com sabedoria. Por isso, é importante que a educação financeira faça parte do seu cotidiano. Acompanhe comigo um projeto do Cicred, que aborda esse importante assunto. A caravana Poupede! A caravana dos Poupedes, iniciativa do Cicred, esteve em Campo Grande apresentando uma peça teatral infantil, que abordou temas como consumo consciente, entre outros assuntos. O principal propósito é levar a educação financeira para essas crianças, ensinar para eles que o ideal é poupar e não gastar. Então, a educação financeira para crianças de 5 a 11 anos é o foco do caravana. Pessoal, e agora vamos brincar! Foi! Agora essa parte dessa! Eu adoro essa parte dessa! Eu que danço! Quem vai dançar? Eu sou o primeiro! Ah, ok! Atenção! Foi! Poupede verde, o Tim é um menino maduro, equilibrado e que sabe usar a cabeça, olha só! Esse estímulo mostrado para as crianças pouparem e terem um conceito de controle econômico tem sido disseminado pelo país. Ela está rodando todos os estados onde o Brasil tem, onde o Cicred tem atuação, são 10 estados brasileiros. Essa peça já foi assistida por mais de 27 mil crianças em 2011 e esse ano chega a Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás e São Paulo. Os mascotes da poupança do Cicred fizeram os pequenos darem muitas risadas. A peça foi cuidadosamente planejada para ter uma linguagem fácil. Como ele é um espetáculo que tem o apoio do Ministério da Cultura, a gente cuidou que fosse um espetáculo realmente de arte. Então a gente buscou um dramaturgo bem conceituado, bacana e dissemos para ele, a gente quer um espetáculo de teatro de verdade. Não é a arte-educação mesmo, é a arte mesmo. Então ele trabalhou esses conceitos e colocou isso dentro de uma linguagem dramatúrgica, com bastante ação e com uma linguagem que tem a ver com o mundo da criança, com o videogame, com tudo, com a criança atual. Adora tecnologia, sabe jogar qualquer tipo de game e faz contas de cabeça como ninguém. Pix, raiz quadrada de 1784. 142. É, 2x6. 2x1. 1 milhão, 325, dividido por 402. 3.256. Uhul! Pode aplaudir, ela é ótima de matemática. Projetos como esse dão suporte para uma nova geração que cresce com uma consciência muito maior de realidade de despesas, incentivadas a terem atitudes mais responsáveis. Hoje em dia é importante porque as crianças já começam a poupar desde cedo, né? O consumismo é muito grande e a mídia também mostra bastante compras, né? Shopping, então é importante as crianças desde pequeno, né? Aprender a poupar dinheiro. O importante é cada um descobrir sua própria beleza e usar a imaginação sempre. O legal é inventar, reaproveitar, adaptar. Uma manga vira gravata. E pode virar também um chale bem quentinho. Ai, que lindo! Ah, e pode virar também um monstro terrível. Ou então, um pirata do caribe. Pirata! Após assistirem o espetáculo, eles interpretaram a mensagem final deixada para o público. Eu entendi que eles quiseram fazer os negócios da poupança pelas pessoas que não ligavam, gostavam mais da tecnologia do que montar a sua própria brincadeira. E eles fizeram isso, fizeram todos criarem a sua própria brincadeira. Depois de receberem informações de forma sutil, para construírem desde pequenos uma cultura de poupança, o evento proposto pelo Cicrede serviu lanche para eles que prometeram cumprir com as dicas mencionadas na peça teatral. Gastar o menos e economizar o máximo que eu puder guardando o meu dinheiro. Você que navega pelas redes sociais, acesse www.eventostv.net e assista as suas matérias preferidas. Ah, não se esqueça de compartilhar com os amigos. Festas e Eventos TV Você e todo mundo vê Você e todo mundo vê Você e todo mundo vê